Pessoal, bom dia gente, bom dia pessoal. Aqui é a Patrícia Paciolo que tá falando. Estou aqui gente na feira, olhem só. Nós viemos aqui, como de costume, já há alguns anos, nós recolhemos ao final da feira alimentos, tanto para os nossos animais como também para o nosso pessoal, que a gente já apresentou para vocês na live. O pessoal que mora no abrigo da ONG Arca da Sec, somos nós também, temos mais pessoas lá. Então gente, já estamos aqui com algumas coisinhas e os meninos foram lá para cima para poder pegar mais coisas. Então gente, muito obrigada a todos os feirantes. E é isso gente, dia de chuva, vamos aproveitar para acompanhar aí todo o trabalho da ONG, para olhar os vídeos. E é isso gente, beijão para vocês, bom domingo a todos. Deus abençoe a gente, dá um pouquinho mais perto aqui para vocês as coisinhas. Olha, a gente ganhou cenoura, cenoura é muito importante para os nossos corpinhos da Índia, gente. Eles amam, amam cenoura. Então é muito legal. E o pessoal já sabe, né, aqui da feira, então eles separam para a gente. Ó, aqui nós temos vagem. Essa vagem aqui é um produto que nós conseguimos utilizar para o nosso pessoal, né, que mora lá com a gente. Porque é muito importante, gente, a gente precisa se alimentar bem. Ó, tem alface, bastante alface. Aqui a gente tem quiabo. Aqui nós temos o samuca. Bom dia, samuca. Bom dia. Casca de mandioca, gente, também é muito bom. Quais são os animais em todo o brilho que vocês amam? A casca de mandioca. Cavalo, cabra, vaca, entre outros, né. Tá vendo, pessoal? Muito importante. Então, gente, muito obrigada, viu, os feirantes. Tchau, tchau. Tchau.